Fala galera do canal, WDB em geral, aqui é o Zé, sou trazendo pra vocês mais um vídeo E galera, uma coisa que eu achei muito curiosa recentemente nas minhas redes sociais É que eu tinha feito uma enquete meio aleatória assim, tanto no Facebook como no Instagram Acho que eu cheguei a fazer na comunidade do canal Quem era a maior? Stone Cold Steve Austin ou o nosso querido The Rock? E meus amigos, foram com certeza as enquetes mais equilibradas que eu já fiz E em várias redes sociais diferentes, não é que foi só numa rede social ali que foi equilibrada e na outra não Em todas, em todas ficou ali tipo 51%, 49%, 52% a 48%, 50% a 50% O pessoal realmente é bem dividido quando o assunto é Stone Cold The Rock Pra você ver como eles foram grandes rivais históricos, até parecer de quem é o maior deles é complicado Então eu falei, cara, e se eu transformar isso em vídeo? Eu vou transformar esse vídeo, citar aqui algumas coisas que eles já fizeram Coisas que eles já ganharam, prêmios, títulos E também dar minha opinião aí, porque eu acho um maior que o outro Então sem mais delongas, já deixa seu like, se inscreva no canal E claro, não esqueça de comentar qual dos dois você acha que é maior, né? E qual dos dois você também mais gosta, porque às vezes pode ser diferente, né? Vamos lá, vamos começar com o The Rock então O The Rock, galera, no currículo dele, até os dias de hoje, ou pelo menos no dia que eu tô gravando Ele tem oito vezes o título da WWE Mundial, né? Então o título Mundial da WWE, que já mudou de nome, já foi título da WWF, enfim Já ganhou duas vezes também o título da WCW, que também foi o World Heavyweight durante um tempo, né? Então ali somando mundiais, ele tem dez Duas vezes o título Intercontinental na carreira Cinco vezes o título de duplas Já venceu um Royal Rumble Match Tem nove prêmios de Slam Awards, né? Então, caramba Não vou citar de quais são cada um deles, mas tem vários Já venceu seis vezes o prêmio de lutador mais carismático Isso não me surpreende Então seis anos assim, ele já teve já esse prêmio Que realmente o carisma do The Rock é algo impressionante Já venceu o prêmio de melhor gimmick em 1999 Já teve a melhor luta do ano em 1999 Assim como também teve a melhor luta do ano em 2002 Foi também eleito o lutador mais popular em 99 e também no ano de 2000 Esteve em segundo na revista da PWI no ano de 2000 Também já venceu em outra revista o prêmio de melhor lutador do ano no mesmo ano de 2000 Que deve ter sido o auge dele, né? Na sua carreira ele tem cinco main events de Wrestlemania, né? Então, caramba, muita coisa O Stone Cold Steve Austin, né? Vocês falam Stone Cold ou Steve Austin? Ou o nome completo, né? Um nome gigante Eu costumo falar Stone Cold ultimamente Quando eu era mais criança eu falava Steve Austin que era mais legal Mas Stone Cold é bacana, né? Ó, ele tem seis vezes o título da WWE barra WWF Título Mundial no caso Além de nos tempos de WCW já ter vencido aquele antigo Mundial lá de televisão da WCW Que a gente tem que considerar como Mundial aqui Então vamos colocar que ele tem oito, tá? Vamos colocar que ele tem oito Título americano também na WCW teve duas vezes Título de duplas Quatro vezes na WWF E ainda tem dois lá da WCW e em NWA também Três Raw Rumbles matches Até os dias de hoje é o maior vencedor de Raw Rumbles na história, né? Então ninguém conseguiu vencer três igual ele Já venceram dois Mais três Só Stone Cold e Steve Austin Ganhou o torneio King of the Ring Que beleza Nos dias de hoje por até não valer tanta coisa Mas quando ele ganhou mudou a carreira dele, né? O King of the Ring Prêmios de Slam Awards Tem dois, né? The Rock tem nove e tem dois Curioso Teve também o prêmio de melhor gimmick em 97 e também em 98 O prêmio de melhor heel em 96 Lutador mais carismático em 97 e 98 Melhor rivalidade em 99, 98 e 97 Lutador do ano em 98, 99 e 2001 Luta do ano em 97 O mais popular em 98 E já foi número um na PWI Em 98 e também em 99 Além de ter três main eventos de Wrestlemania Vamos lembrar uma coisa aqui sobre esses main eventos de Wrestlemania O The Rock, ele tem cinco Mas dois foi no retorno, né? Ele tinha três igual Stone Cold ali Quando eles estavam parados na carreira Mas aí depois o The Rock voltou Como vocês se recordam Lutou em 2012, lutou em 2013, né? É isso aí O currículo dos caras é absurdo, né? É um currículo em si invejável em termos de conquistas Muitas dessas conquistas que inclusive tinham mais valor na época, né? O pessoal ia falar Ah, dois Intercontinental Pô, Intercontinental nos anos 90 Era um título quase mundial, né? Era o segundo título mais importante da WWE Então vamos lá Se a gente for considerar que atualmente O título mais credível é o título universal Qual que é o segundo? É o título mundial do Bob Lashley Por exemplo, ao mesmo dia que eu tô gravando É o Bob Lashley do campeão Não sei Tem um Bisturman e The Bank aí Vai saber o que ele vai fazer Na época, então O Intercontinental poderia ser um mundial Se fosse comparar com os dias de hoje Então Venceu o Intercontinental naquele período Tinha muito mais valor Do que venceu o Intercontinental hoje em dia Hoje em dia É um título mais comum Título de duplas também tinha mais valor King of the Ring Como eu citei Também tinha mais valor, né? Então São coisas absurdas E esses prêmios aí Mais carismático Mais popular também Chama muita atenção Vamos lá O que eu penso a respeito de The Rock E Stone Cold No fim das contas Tirando o currículo que eles têm Que já diz muita coisa, né? O The Rock de fato É mais carismático Que o Stone Cold, né? Tanto que Ele conseguiu ter um sucesso absurdo Em Hollywood Muito por conta disso, né? A rapaziada também aí Da musculação Adora o The Rock Mesmo ele estando longe De ser ali O melhor O maior fisiculturista do mundo Mas No fim das contas Ele por Ter uma imagem ali Bem animada, né? O pessoal também aí Coloca sempre The Rock Como uma inspiração, né? Então Ele Em carisma Em popularidade É absurdo Ele é mais popular Que a WWE Eu arrisco dizer Conseguiu Alcançar isso, né? Mas a gente tá falando de WWE aqui, tá? Não vou falar só Eu tô citando o extra Como um complemento Mas o que a gente tem que avaliar É o que ele fez dentro da companhia Dentro da companhia De fato Ele conseguiu fazer uma popularidade Muito grande aí Com o passar dos anos Só que ele teve um período Bem complicado No começo da carreira Que ele não era tão bem aceito não Chegou a se avaliar Durante um tempo Precisou passar por uma heel turn, né? Já o Stone Cold Ele já chega ali Com os dois pés na porta já Quando ele entra na WWE Vem com o personagem Rio ali Vence o King of the Ring E Por que que Eu sinto que talvez O Stone Cold Não tenha ficado tão popular Igual o The Rock Porque ele era bem Cusão, digamos assim Ele era rebelde Esse é o da hora Do Stone Cold Ou o ruim Pra algumas pessoas Mais politicamente corretas É que ele já chegava já Desrespeitando todo mundo Metendo nele do meio Batendo de frente com o geral Xingando Aí pegava a churra virginha Lá e bebia Ele era loucão Loucão, loucão, loucão Raiz, sabe? Raiz demais Então O público ali Da época dos anos 90 Mais rebelde Adorava o Stone Cold E talvez as crianças Fossem ali Gostar um pouco mais Do The Rock Eu não estou dizendo Que o Stone Cold Não era querido por crianças E nem que o The Rock Não era querido pelos adultos Estou dizendo que ali Existia sim Um núcleo Uma camada de calor Que se você fosse pegar As facetárias de idade Você ia notar a diferença E O que que acontece? A WWE estava passando Por uma crise Ali nos anos 90 Com a WCW Cada vez ali Crescendo E chegou a ficar maior Que a WWF Durante um bom período Vencendo as audiências Ali Você teve vários caras Pulando barco Indo pra WCW Inclusive ali O maior deles com certeza Foi o Hulk Hogan ali Um grande top guy WWE indo pra lá E não dava Você tentou O Shawn Michaels Tentou o Bret Hart Eram bons nomes Mas não engrenaram ali A ponto de explodir A WWF E aí O Stone Cold Vem e consegue fazer isso Com esse estilão dele Ele consegue impulsionar De vez Tanto que o cara Era meio evento De todos Os pay per views Quase né Independente da luta Do que valia em si E ele tem grande mérito E validades dele Com o Vince McMahon Foram as mais marcantes Pra mim Foi as melhores rivalidades Da história E nelas é que o The Rock Foi inserido Vale detalhar isso né A gente fala muito Da rivalidade dele Com o The Rock Mas na maioria Sempre teve o Vince McMahon Como o cara Da rivalidade né Era Stone Cold Contra Vince Com o The Rock Representando E depois se tornou Ali o contrário Mas enfim Então O Stone Cold Ele conseguiu ali Salvar a WWE Da crise Igual alguns costumam dizer Eu não diria salvar Mas ele realmente engrenou De vez os negócios O The Rock Quando ele engrena É quando Essa crise já não existia É quando a WWE A WWF Já tava já No hype Quase que Terminando de vez De destruir a WCW Ali E aí Claro Algumas coisas Foram decisivas A ida do Chris Jericho Por exemplo Mudando de lado Foi uma das principais né Então meus amigos Eu diria que o Por conta dessa importância Do Stone Cold Ali né Que ele teve No começo ali Dessa Dessa guerra Que a WWE Tava perdendo E ele deu esse combustível Juntamente depois ali Com o Kenny Vindo com personagens Diferente O Undertaker Ministério das Trevas E o próprio The Rock Depois Mas eu diria Que ele deu Ponta a pé Então embora Ele não seja Mais popular Que o The Rock Em si Eu diria Que ele consegue Que ele consegue Ele consegue ser Um pouco mais importante Por isso Eu coloco ele Um pouquinho maior Que o The Rock Mas não necessariamente O maior de todos os tempos Porque aí Já é uma discussão Mais complicada Porque a gente vai ter Que trazer outros elementos Para essa discussão O Extra Ring Muita gente leva a sério E eu diria Talvez Também que a questão Da identificação O The Rock Embora seja popular Ele sai da WWE Ele vai para Hollywood Hoje em dia Ele não trata a WWE Como prioridade Longe disso Já o Stone Cold Não O Stone Cold É o Stone Cold Da WWE Sabe Você conhece ele Pela WWE O Steve Austin Pela WWE O The Rock Não O The Rock Você pode conhecer ele Por várias outras áreas Ali O Stone Cold Tem uma identificação Mais Sabe É o lar dele Ali Então eu diria Que ele também Tem essa vantagem Mesmo depois Que ele para Segue aparecendo Nos shows Para ser juiz Para ser comentarista Depois para fazer Podcast Ali Então É Eu coloco O The Rock Um pouco abaixo Na carreira Em relação ao Stone Cold Claro que ele tem a vantagem De poder lutar ainda Igual ele voltou Por exemplo Em 2012 2013 Se a gente tivesse Voltado em 2012 Em 2013 Talvez aí A discussão Seria até mais fácil Em dizer que é o Stone Cold Mas ele tem essas vantagens Pode voltar em breve Ganhar mais coisas Tem mais importância E aí O Stone Cold Vai ter que chupar o dedo Porque ele não pode fazer nada Mas é isso que eu penso Como é que vocês acham Sobre essa discussão Sobre Essa guerra Entre os dois Qual dos dois É realmente o maior É realmente o maior Vamos lá.